Quais são as opções de Putin, Sakamoto? Muitos analistas não acreditam que ele aceitaria recuar. E a história conta que líderes russos que perderam guerra acabaram caindo na sequência. Então, Putin ainda tem... O que muitos analistas internacionais estão colocando na mesa é que Putin ainda tem lenha para queimar. Você ainda tem força armada, ainda você tem suporte da população, e quando não há o suporte da população, ele desce o cacete na rua, desculpa usar o termo, mas exatamente isso, prende opositores. Então, o que acontece? Ele não tem muitas opções, além de forçar um sítio de Kiev, tentar, na verdade, obrigar o governo ucraniano a abraçar o que ele está levando para a mesa de negociação. Respondendo ao questionamento do historiador que foi entrevistado, quanto vale a aproximação da OTAN? Como a gente já comentou, eu acho que o problema da OTAN aí é você não escalonar e tornar um conflito que ainda está localizado geograficamente num conflito mundial, eu acho. Não acredito que a OTAN vá correr esse risco, porque eu acho que o problema de guerra é que, como essa, que você sabe como começa e não sabe como acaba, não é isso? É difícil de prever, eu acho, eu tenho ouvido, como todo mundo, muita gente comentar, mas você não tem uma referência objetiva que possa fazer qualquer tipo de previsão, que é isso ou aquilo. Existe um mundo apavorado, não é isso? Mesmo as sanções econômicas. Sacamotto, sobre os dois imperialismos, o russo e o americano, essa guerra vai marcar o início da era pós-americana, como escreveu hoje o colunista do Washington Post, Farid Zakaria? Eu acho que esse momento, ele marca uma mudança nas relações internacionais, isso sem dúvida nenhuma. O mundo não era exatamente unipolar, como o pessoal também coloca, não é que os Estados Unidos mandava, você tinha polos de poder. O que acontece agora, depois da guerra, você tem a aglutinação de vários países em torno desses polos. O ataque à Ucrânia acabou fortalecendo um comportamento europeu. Por exemplo, a Alemanha, que aumentou o seu orçamento militar. A OTAN, em determinada maneira, passou a ser objeto de desejo de outros países que fazem fronteira com a Rússia. Ou seja, esse imperialismo russo, ele levou, de certa forma, o fortalecimento da OTAN. E, ao mesmo tempo, essa tentativa da OTAN de expandir para as franjas da antiga União Soviética, também está fazendo agora com o quê? Com que a Rússia feche fileiras e atue de uma forma mais dura nessa região, e outros países, como a China, também fiquem de olho. Ou seja, o mundo que vai sair dessa guerra na Ucrânia não é o mesmo mundo que entrou na guerra na Ucrânia.